Eu sei que seu coração falou de mim Não te mamou, é certamente o que o DJ tocou Pra piorar é aquela que a gente dança A saudade bateu e você chorou Eu sei tá de vez, eu sou demais E se me perguntar como sei tudo isso E é que eu também passei por esses mavucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei, não te liguei, me bato fora de hora Nem se tá fazendo agora Ligando alto, abraço, chorando, querendo me amar É que eu também passei por esses mavucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei, não te liguei, me bato fora de hora E nem se tá fazendo agora Ligando alto, abraço, chorando, querendo me amar Tchau, patro! Ligando alto, bem, amar Ligando alto, garoto na minhaossa